E o primeiro julgamento para tornar réus os envolvidos nos atos de 8 de janeiro terminou de madrugada e já começou outro no STF. O Yuri Ascar vai trazer mais informações para a gente sobre tudo isso. Yuri, bom dia. Com você atualiza a gente dos fatos mais atuais. Bom dia, Neila. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o DF no ar. A gente viu nessa reportagem do Tiago Nolasco que muita coisa ainda precisa ser investigada, mas já temos 1.390 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal terminou ontem o primeiro julgamento, aceitou as primeiras 100 denúncias contra essas pessoas acusadas de participação ou incentivo ou patrocínio aos atos de vandalismo e de violência no dia 8 de janeiro e já começou um novo julgamento que vai até o dia 4 de maio, também no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal para avaliar se vão ser aceitas ou não mais 200 denúncias. Então já temos 100 pessoas que se tornaram réus e vão responder aos processos no Supremo Tribunal Federal e mais 200 pessoas vão ser avaliadas. Já há, inclusive, o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, favorável para que essas 200 pessoas também se tornem réus. Esses investigados vão poder responder por associação criminosa, tentativa de golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime, entre outros enquadramentos possíveis também no Código Penal. Nós não tivemos uma unanimidade no Supremo Tribunal Federal sobre esses 100 primeiros que foram denunciados e tiveram as denúncias aceitas e agora são réus. O ministro André Mendonça, por exemplo, criticou a situação de 50 deles que foram presos no acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Eles não tinham invadido as sedes dos três poderes. Para o ministro André Mendonça, esses 50 deveriam ser julgados na primeira instância e não no Supremo Tribunal Federal. Mas ele acabou seguindo o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Já Nunes Marques votou contra que esses 50 réus que não invadiram os três poderes, eles tivessem a denúncia aceita. Mas foi voto vencido e agora a gente tem esse novo julgamento com mais 200 pessoas que podem se tornar réus. Moraes.